Olá uma boa tarde a você começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira começando a semana e começando a semana sempre com informações importantes para você. Lembrando que você acompanha o Agricultura BR aqui a produção do canal do Boi pelas parabólicas TV por assinatura como TV Claro e Inete nas duas canal 190 pelo YouTube pelo Facebook e no Mato Grosso do Sul sinal aberto pela TV Imaculada Conceição acompanhe também no portal sba1.com e olha na edição de hoje do Agricultura BR nós vamos falar sobre produção de café no estado do Paraná nós vamos trazer aqui em destaque também um estudo que mostra o comportamento dos preços da soja nessa última semana nas últimas duas semanas você vai ver que o dólar deu realmente um fôlego mais intenso para os negócios com a oleaginosa você tem aqui no Agricultura BR desta segunda-feira as informações em torno de como que estão o andamento as negociações entre Estados Unidos e China tem mercado físico mercado futuro e muito mais e eu começo o programa falando a respeito das carnes importadas pelos chineses de acordo com o departamento de alfândegas da China o volume que foi importado durante o mês de agosto para a carne suína de frangos e também bovina se elevou no caso da carne suína a elevação foi bastante forte a China que tem o problema da peste suína africana atingindo o seu rebanho fez com que tivesse ali uma boa parte dele sendo exterminado 40% do rebanho suíno da China deixou de existir por conta da peste suína e agora tem importado um volume cada vez maior de carnes vamos saber então como é que ficou primeiramente a questão da carne suína números apresentados pela administração geral da alfândega você vê aqui que no mês de agosto foram 162 mil 935 mil toneladas comparado a agosto de 2018 a alta é de 76% de acordo com o órgão chinês se considerarmos o acumulado do ano de 2019 portanto entre janeiro e agosto 1 milhão 160 mil toneladas uma alta de 40,4 por cento são os números que trazemos em relação à China para a importação de carne suína lembrando que a carne suína é mais consumida pelos chineses e olha fala agora da carne bovina a carne bovina teve um movimento durante o último mês de agosto de importação por parte dos chineses de pouco mais de cento e trinta mil toneladas a alta é de pouco mais de trinta e nove por cento por outro lado o acumulado do ano fez com que os chineses importassem cinquenta e dois por cento a mais de carne bovina e esse número é muito importante tanto para a pecuária quanto para a agricultura brasileira chineses durante esse acumulado de ano já importaram mais de cinquenta por cento de carne bovina vamos ver os números então agora para a carne bovina para a carne suína e de frangos todas elas juntas aqui para ficar mais fácil a visualização carne suína você já sabe o acumulado do ano entre janeiro e agosto totalizou um milhão cento e sessenta mil toneladas uma alta de quarenta vírgula quatro por cento de carne bovina foram novecentas e oitenta mil trezentos e trinta e quatro toneladas elevação de cinquenta e quatro por cento cada vez mais chineses vão consumindo carne bovina frango quatrocentas e oitenta e três mil setecentos e quarenta e três toneladas uma alta de quarenta e oito por cento são os números que trazemos aqui em destaque da administração geral das alfândegas da china mostrando uma elevação bem interessante sobre a compra de carnes sobre os tipos de carne compradas um fator que eu gosto de destacar um colega meu que me falou foi o seguinte olha chineses durante esse período eles estão tendo que consumir outras carnes principalmente bovina e uma vez que começa a consumir carne bovina é difícil voltar para outras carnes e ao que tem se observado pelos chineses chineses têm comprado mais feito mais aquisições para você ter uma ideia os valores médios aí da da carne suína o quilo da carne suína na china estão chegando na marca de cinco dólares e a carne bovina vale mais ainda portanto chineses estão pagando mais pelas carnes estão elevando suas importações o assunto por aqui agora é soja e eu falo sobre os valores praticados no cenário interno nacional os últimos 10 12 dias foram marcados por intensas movimentações essas movimentações ocorreram tanto por conta do dólar ocorreram por conta da volta da china pelo menos ali a china tirando suspendendo a tributação sobre soja norte-americana e com isso chicago voltando a se atrelar ao mercado brasileiro portanto volta a ter referência os preços do o prêmio pago nos portos brasileiros cedendo caiu de uma média de 125 130 para 82 para 81 pontos foi o que aconteceu nesses últimos dez dias e o dólar no Brasil e no mundo se mantendo bastante elevado com isso nós tivemos esse cenário que nós vamos apresentar agora vou apresentar duas praças mato grosso e também no estado do paraná os dois maiores estados produtores do país condições logísticas totalmente diferentes é importante lembrar disso mas mostrando aqui o que aconteceu em relação aos valores praticados nos dois estados o primeiro que eu destaco é mato grosso com município de sorriso veja só que sorriso vem com essa situação aqui ó no dia 6 de setembro o valor médio da saca da soja era de 71 reais e 20 centavos já no dia 12 recuava para 70 reais e 20 centavos aconteceu naquela quinta-feira nós tínhamos uma certa compensação com a alta da soja em chicago mas o prêmio no Brasil caindo muito no porto e refletindo um pouco no cenário interno no dia 16 voltava a subir vindo para 71 reais a saca no dia 20 veio para 72 reais nesse dia 23 emprestando um pouco da alta do dólar que fechou em nova elevação no final de semana vem para 72 reais e 30 centavos a saca de 60 quilos fala agora do estado do paraná também numa tradicional praça de operação principalmente de negócios que é londrina no caso de londrina do paraná se nós pegarmos ali a data dia 6 ele vinha com os valores mais interessantes o estado do paraná consegue se aproveitar bem melhor do prêmio pago no porto quando os negócios vão para exportação é uma logística diferente diferenciada um pouco mais favorável bem mais favorável do que no norte do mato grosso com isso o valor do dia 6 é mais alto mas desconsiderando dia 6 você vai ver que a recuperação para os valores da soja vamos ver na tela aqui no gráfico que você vai ver que no dia 6 de setembro o valor médio da saca da soja em londrina no paraná eram de 76 reais a saca de 60 quilos no dia 12 vinha para 73 reais e 50 centavos era um impacto direto né principalmente por conta dos prêmios e as situações causadas pela pela volta de conversas entre china e estados unidos de uma forma mais amistosa no dia 16 mantinha 73 reais e 50 no dia 20 recuava para 72 reais e 50 centavos a saca no dia 23 se recuperava vindo para 74 reais e 50 centavos a saca de 60 quilos alta em relação ao dia 12 uma queda em relação ao dia 6 de setembro e aí o que nós trazemos agora é o cenário deste momento o cenário deste momento mostra uma soja em franca recuperação na bolsa de chicago é o que a minha equipe vinha falando há pouco nós temos aqui só já vindo negociada com elevação nesta segunda-feira vindo recuperando né as perdas que tiveram principalmente na sexta-feira na sexta-feira nós tínhamos ali a uma situação causada já vou explicar mas de uma visita técnica ser feita por chineses que acabou não acontecendo e o pessoal ficou meio chateado na bolsa olha só novembro vem a 8 dólares 94 centos mais 2 o bushel sobe 11 pontos janeiro de 2020 9 dólares setecentos mais 2 sobe 10,6 pontos março 9 dólares 18 centos mais 4 sobe 9 maio 9 dólares 28 centos mais 2 por bushel vai subindo 9 pontos também é o que nós temos em destaque agora com soja negociado na bolsa de chicago eu falava a respeito de uma delegação chinesa que estava nos estados unidos nesta última semana que visitaria propriedades rurais áreas de produção agrícola nos estados de montana e nebraska e aí em cima da hora depois está sendo confirmado tanto pela delegação chinesa quanto pelo departamento de agricultura dos estados unidos eles cancelaram e aí ao cancelar chicago enxergou mal isso bolsa caiu negócios com soja foram lá embaixo e hoje vai recuperando um pouco dessa queda desta o deste último final de semana que representou ali um certo susto é um esfriamento em torno das conversas entre estados unidos e china vamos saber como é que está o dólar dólar tem sido um elemento essencial na formação de preços e nós temos aqui o dólar hoje a quatro reais sete centavos mais cinco alta de zero vírgula cinquenta e dois por cento para a moeda norte-americana tendo aqui é uma elevação mas ainda quatro reais e sete dólar que chegou a estar na última semana de ser negociada quatro reais e dezoito centavos no brasil isso que eu falei agora brasil e china segue sendo um elemento essencial para diversos fatores não só no agronegócio não só na soja mas acaba dando ali o tom de como que os negócios acontecem e é por isso que eu vou conversar com walter pulga júnior que vai falar agora a respeito dessa situação de expectativa tivemos ali chamado funcionário de terceiro escalão negociando tanto por parte da china quanto dos estados unidos parece que avançaram alguma coisa na sexta-feira como eu disse teve essa esse recuo da delegação chinesa não foi bem visto pulga como é que essas situações que eu citei tão influenciando o mercado os negócios entre as duas maiores potências econômicas do mundo boa tarde seja bem-vindo boa tarde a você boa tarde a todos olha essa informação caiu como uma bomba negativa mesmo no mercado internacional já na sexta-feira o cancelamento dessa visita dos chineses algumas propriedades rurais de nebraska e montana nos estados unidos acabou interferindo e você disse isso em mercado de bolsa wall street reagiu negativamente e isso influencia negativamente hoje as bolsas na europa que vinham em baixa portanto nós temos aí uma perspectiva vamos dizer negativa para esse encontro que foi mantido né oficialmente para as conversações em outubro esse encontro não foi muito feliz pelo que pudermos apurar né com as notícias das agências internacionais aliás nem os representantes dos estados unidos fabiano tão poucos chineses responderam a questionamentos da imprensa inclusive a agência internacional de notícia reuters destaca que depois desse cancelamento ninguém comentou mais nada resumindo diante disso o dólar na sexta-feira já vinha em queda terminou em queda mesmo assim a semana passada o dólar subiu mais de 1,60% e neste momento tem alta de novo volta de mais de meio por cento já opera acima de quatro reais e 17 centavos chegou está perto da máxima do dia né está quatro e 17 mais 33 na máxima hoje foi a quatro e 17 mais 40 ou seja o dólar vem em alta não há perspectiva de que nós tenhamos aí um movimento de queda como alguns analistas de mercado insistem em apregoar que nós teremos aí o dólar na faixa de quatro reais ou até abaixo de quatro reais não temos visto isso os analistas do mercado de câmbio tem sido constantemente surpreendidos as análises dizem uma coisa e os fatos mostram outra e o que ocorre na bolsa não é muito diferente viu veja vamos ao painel da nossa aqui eu acompanho a bolsa e as ações mais negociadas agora os 104 mil 499 pontos arredondando 104 mil 500 pontos temos uma queda de 0,30% aproximadamente para a bolsa e porque depois do maior fechamento semanal da história na sexta-feira uma sessão de grande volatilidade vamos lembrar que na sexta-feira a nossa bolsa chegou aí a 104 mil 817 pontos já se aproximando de 105 mil pontos movimento financeiro de quase 22 bilhões e 300 milhões de reais quarta alta consecutiva para o índice bovespa ou seja vimos com a bolsa em alta hoje nós temos de novo um ajuste negativo aliás o ajuste negativo chegou a ser mais acentuado entre as ações mais negociadas importante notável marfrig sobe mais de um vírgula setenta por cento agora portanto ações de frigorífico e também ações da susana papel e celulose tem alta de mais de dois vírgula três por cento neste momento não estão entre as maiores as mais negociadas estão entre as maiores altas mais negociada como sempre em alta petrobras com alta de quase um e meio por cento agora eu falo de petrobras 4 que é um papel muito comercializado na bolsa e que ajuda a evitar uma queda maior para a nossa bolsa de qualquer maneira de olho na informação fabiano porque dólar se esperava estivesse mais baixo não está ocorrendo não e como há um acirramento uma preocupação maior com redução da atividade econômica internacional a perspectiva é negativa nesta segunda-feira é esperar agora esse encontro de outubro para ver se há uma vamos dizer uma acomodação entre a china e estados unidos no momento movimento negativo em quase todas as bolsas do mundo é com você está certo pulga obrigado pela participação e olha é a situação continua dessa forma como eu estava dizendo na abertura do programa o essa alta do dólar tem emprestado tem conseguido colocar é preços melhores quando converte em reais a soja e outros produtos de exportação há pouco dólar vinha em 4 17 parece que o nosso painel estava mostrando outro número de qualquer maneira vamos mostrar de novo você tem aqui na tela o nesse momento não é da norte americana 4 reais 17 centavos mais 5 alta agora de 0,52 por cento né e o dólar já chegou a mais de 4 18 portanto temos aí dólar mantendo a sua trajetória de alta há muita pressão neste momento no mercado por conta das duas potências que seguem com conversas ainda bastante distantes de um acordo melhor agricultura br agora já que falava dos momentos que nós temos dólar influenciando positivamente vamos marcar agora como é que vem soja negociado no porto preço na questão dos prêmios pagos na paridade não são os melhores que nós já tivemos nesse mês mas por outro lado o dólar acaba compensando essa situação hoje tem a compensação do dólar de chicago que se recupera por isso nós temos santos agora vindo a 86 reais a saca de 60 quilos para naguá porto a 85 reais e 50 centavos de acordo com a granos corretora que vai nos dando aqui as informações a respeito das operações e dos negócios e por aqui o agricultura br vai para o intervalo comercial eu lembro que a sua participação é sempre muito importante então participe conosco mande mensagem foto vídeo no nosso whatsapp o número é 67 996 56 22 66 daqui a pouco vamos falar do mercado de milho vamos saber os preços que estão sendo praticados e como que o produtor rural tem se comportado neste momento nós voltamos já preços praticados nos portos brasileiros com milho também vão sendo beneficiados com dólar um pouco mais forte chegando ao próximo a 4 e 18 nesta segunda-feira é o que nós vamos ver agora saber como é que vem a operação com a saca de milho em santos e paranaguá você tem na tela comigo os dados 37 reais e 50 centavos a saca de 60 quilos é o valor de paridade nos portos nacionais é o que eu tenho em destaque vindo aqui valores mais uma vez firmes para o milho a demanda para o milho brasileiro as exportações seguem bastante volumosas hoje à tarde será divulgado mais uma vez o levantamento que mostra a parcial das exportações brasileiras milho negociado em chicago também vem alta hoje uma alta não tão expressiva como da soja mas vai apresentando ganhos vindo uma casa aí de dois pontos de elevação é o que nós vamos acompanhar agora na agricultura br nós temos mercado do milho na bolsa de chicago dezembro vindo a 3 dólares 73 centos o bushel março 3 dólares 84 centos mais 2 maio 3 dólares 91 centos mais 6 e a posição de julho 3 dólares 97 centos mais 6 por bushel são os negócios que destacamos agora no agricultura br mostrando como é que vem as posições negociadas e agricultura br vai para o intervalo comercial mais uma vez daqui a pouco nós vamos falar sobre produção de café no estado do paraná como produzir café de qualidade fazer a seleção aí das variedades nós vamos para o intervalo lembro sempre que a sua participação é importante então participe conosco através do nosso whatsapp através do número 67 996 56 22 66 o agricultura br ele volta já com mais informações para você o café é a segunda bebida mais consumida no mundo e o brasil é o maior produtor internacional em relação ao que se tem feito principalmente para atingir nichos de mercado brasil tem crescido mas tem muito ainda o que fazer ainda para conseguir valores e principalmente encaixar os produtos nos mercados mais exigentes ao que você vai acompanhar na reportagem de mauro andrade e em geral a qualidade dos cafés é avaliada com base num conjunto de atributos como aroma sabor corpo acidez adstringência amargor entre outros os quais influenciam e contribuem diretamente para a qualidade do produto nós estamos no laboratório do centro de pesquisa de qualidade do café do iapar e vamos conversar com a doutora patrícia santoro que é uma das responsáveis pelos testes de qualidade que são feitos aqui doutora patrícia quais são os testes sensoriais que vocês fazem para saber se o café é de qualidade ou não bom a gente avalia vários atributos nessa nessa qualidade né o primeiro deles são as fragrâncias no pó então a gente tem uma moagem específica para esse tipo de avaliação e a gente então sente todas as fragrâncias do pó depois disso a gente começa a sentir os aromas do café que quando a gente escalda coloca água e muda completamente a percepção que a gente tem então segundo passo é esse depois disso a gente vai avaliar os atributos de sabores então que é acidez todo café de qualidade tem mais ou menos pronunciado uma acidez isso é muito valorizado nos cafés especiais a acidez do café coisa que no café tradicional no café comum isso fica imperceptível porque a torra mais forte ou extra forte acaba com esse atributo então a acidez é um atributo que a gente sente principalmente nos cafés especiais que tem uma torra mais leve tem também a questão de doçura por isso que a gente fala que os cafés bons a gente não precisa adoçar porque os cafés bons ele tem naturalmente uma doçura a questão do corpo o que que é um café encorpado é um café que pesa na boca porque o café quando ele tem essa intensidade de peso na cor no no corpo, é porque ele tem óleos e os óleos é que dão essas características sensoriais de sabores e dos aromas. Então, quanto mais encorpado o café, melhor ele é pontuado. O café, quando ingerido diariamente e em quantidades adequadas, com recomendação de até 3 xícaras por dia, possui efeitos benéficos para a saúde. Bom, o café é considerado um alimento funcional. E as pesquisas que a gente faz aqui no IAPAR também buscam desenvolver cafés com melhores atributos nutricionais. A gente tem, por exemplo, em relação aos cultivares do IAPAR, uma quantidade de lipídios bons em maior concentração do que as demais cultivares do mercado. Então, os lipídios do café são cafestol e caveol. O caveol é o lipídio bom e esse a gente tem em maior concentração. Então, consumir as cultivares de café desenvolvidas pelo IAPAR significa que você está consumindo um café com mais benefícios para a sua saúde. E todo ano, o IAPAR realiza um concurso, Prêmio Café Qualidade Paraná, com o objetivo de estimular e promover os cafés especiais no Estado. E o IAPAR, o Instituto Agronômico do Paraná, promove todo ano um concurso de café, é um concurso estadual. E o Denilson Fantin é o técnico do programa que ajuda a organizar esse concurso. Denilson, explica para nós como é que funciona esse concurso Café Paraná Qualidade. Esse concurso está na sua 17ª edição e o produtor interessado escreve sua amostra, né, durante o período, a inscrição vai até o dia 23 próximo, esse ano. A gente recebe 2 kg de amostra dos produtores das diversas regiões produtoras de café do Estado do Paraná. Os técnicos da Imater, dessa região, aceitam as inscrições dos produtores e mandam as amostras aqui para o Centro Nosso de Qualidade. Esses cafés são feitos uma classificação física para ver se está dentro dos padrões de defeitos aceitáveis. Tendo esse ok, a gente vai para a torra. Esses cafés são torrados no equipamento padrão, num probatino da marca Leo Gap. Depois vai para a degustação perante 10 juízes. Eles recebem notas, né, e a gente classifica geralmente as 40 melhores cafés. Na segunda etapa, a gente chama degustadores, de fora do Estado, inclusive, né, ou de dentro do Estado, para a gente se isentar, nós que estamos ajudando a organizar o concurso. E aí é escolhido o campeão desse café por critério técnico. Vou falar agora a respeito do Fundo Café, porque, de acordo com o que foi apresentado, até a última sexta-feira, tinham sido repassados R$ 2,995 bilhões para utilização do fundo para diversas finalidades, como, por exemplo, comercialização. É o que nós vamos acompanhar agora na tela, mostrando como é que o Fundo da Defesa Café tenha sido apresentado, repasses de R$ 2,955 bilhões, como eu havia dito, do Fundo Café, para comercialização, custeio, financiamento e capital de giro. O montante foi recebido, até o momento, por 22 instituições, sendo R$ 1,115 bilhões para comercialização, R$ 692,800 bilhões para custeio, R$ 673 milhões para financiamento e aquisição e R$ 472,900 bilhões para capital de giro. São as formas de utilização do Fundo Café até o momento, pelo menos até essa última sexta-feira, dia 20 de setembro. Sigo falando de café, mas agora vamos saber como é que vem as negociações com café arábica na Bolsa de Nova Iorque, na plataforma IC Futures, é onde mais se comercializa café no mundo e você acompanha comigo agora na tela como é que vem as posições negociadas. Com alguma alta, vai ganhando um pouco mais de um ponto, vão ganhando um pouco mais de um ponto as posições de mais curto prazo. Dezembro vem a R$ 99,60 a libra peso. Março, R$ 1,03 mais R$ 13,00 por libra peso, alta de 1,10. Temos aí também a posição de maio, negociada a R$ 1,05 mais R$ 45,00 por libra peso. E julho, R$ 1,07 mais R$ 35,00 por libra peso, é o que nós destacamos aqui no Agricultura BR com os negócios com café. Vamos saber agora como é que vem os negócios com o café robusto negociado na Bolsa de Londres. Tenho aqui na tela as posições, em alta também hoje, posição de novembro, R$ 1.314 a tonelada, é o que nós vamos destacando neste momento. Janeiro, R$ 1.337, março, R$ 1.358, subindo 0,36%. Em maio, R$ 1.382 a tonelada, elevação de 0,28%. São os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. A seguir no Agricultura BR, nós vamos falar sobre hortifruti, sobre produção de banana e vamos falar também do mercado de arroz lá no Rio Grande do Sul. Aproveite para entrar em contato conosco, mande sua mensagem no nosso WhatsApp, no Facebook e no Twitter. O nosso número é o 67996562266. Agricultura BR, volta já! E uma nova variedade de fungo que acaba atingindo a produção de bananas, ela tem causado prejuízos e trazido uma situação de resultados bem ruins para o produtor rural. Isso precisa ser visto e este é o assunto que eu vou tratar agora com o Walter Pulga Júnior. A região produtora do estado de São Paulo tem sido afetada por esse fungo e o Pulga nos explica agora o que está acontecendo. Pulga, produtores aí com as suas produções ameaçadas. Pois é, há muita preocupação no Brasil com esse novo fungo. Uma nova raça de fungo, o fusário, que prejudica e muitos bananais em todo o mundo. Aliás, a banana é uma das frutas mais consumidas no mundo, mas está sob ameaça agora da expansão global, de novo, do chamado Mal do Panamá, que é causado por um tipo de fungo cientificamente batizado de fusário. Estudos já identificaram, Fabiano, quatro raças, vamos dizer assim, desse fungo. E segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, esse fusário pode contaminar mais de 80% das espécies de bananas cultivadas no mundo. e seu poder de destruição é tal que pode elevar à perda de 100% da lavoura. Ele se hospeda, é um fungo que se hospeda no solo, é resistente, sobrevive por até 30 anos e o jornal A Folha de São Paulo destacava esse assunto recentemente, depois de ouvir até técnicos da Embrapa, né? Aliás, esse fusário já é inimigo dos bananais em todo o mundo desde 1900, viu? Bom, nos anos 30, para se ter uma ideia, ele destruiu um milhão de pés de bananas aqui em Piracicaba, no interior de São Paulo. Portanto, preocupa e preocupa muito quem trabalha com banana. E no caso de uma epidemia global, os bananicultores do mundo podem novamente ter que trocar toda a sua plantação por novas espécies de banana e provocar no mercado mudanças que trazem dificuldade para o consumidor de assimilar um novo tipo de banana. Mas a preocupação dos brasileiros existe agora porque esse fungo, conhecido como R4T, ele chegou na Colômbia, Fabiano. As medidas de contenção da praga em todo o mundo, ele já foi detectado em outras regiões do mundo, mas acabou chegando na Colômbia com todos os cuidados que os sanitaristas tomaram nos últimos anos, né? E assim que esse caso foi confirmado na Colômbia, o Ministério da Agricultura brasileiro já está providenciando uma reunião urgente para tratar desse assunto. A fronteira com a Colômbia tem mais de 1.600 quilômetros de extensão permeada por rios. É uma região fronteiriça com o Brasil. Por isso, já ocorreram investigações do Ministério em Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte, no Amazonas. E nessa região aí da tríplice fronteira do Peru e da Colômbia. Não há detecção de nenhum caso no Brasil, mas há muita preocupação. Agora, o que traz muita preocupação com esse fungo, que acabou entrando na Colômbia, apesar de todos os cuidados, é para quem trabalha com banana no interior de São Paulo. Porque o Brasil tem mais de 500 mil hectares, Fabiano, com banana, plantados com banana. Agora, no Vale do Ribeiro, em São Paulo, que é uma das maiores regiões produtoras do país, nós temos 25 mil hectares com bananas e uma produção anual de 1 milhão e 100 mil toneladas. E os agricultores se preocupam com essa rápida expansão desse fungo R4T. Vale lembrar que o Brasil é um grande produtor de banana também. O Brasil produz 6 milhões e 680 mil toneladas de banana. São Paulo produz mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 100 mil toneladas. A Bahia também produz quase 900 mil toneladas. Santa Catarina produz mais de 710 mil toneladas. Em todos os estados brasileiros, há produção de banana. Por isso, essa preocupação. Na região do Vale do Ribeiro, em especial, região de 270 mil habitantes, a principal atividade econômica é a bananicultura. E para alguns municípios, Fabiano, chega a representar 80% do produto interno bruto. Isso aqui no Vale do Ribeiro. Por isso, as atitudes que o Ministério tomar daqui para frente são muito importantes para evitar que lá da Colômbia esse novo fungo chegue aqui, o R4T. De olho na informação, você que trabalha com banana, porque o perigo ronda aí as regiões produtoras brasileiras, embora ainda esteja lá no norte, não é, Fabiano? Mas já há um alerta, o que, aliás, deve provocar na Embrapa estudos rápidos para agir e conter essa doença, esse problema, né? Que ele dizima mesmo os bananais onde ele ataca. É com você. Tá certo, Pulga. Obrigado pela participação. Aí, participação grave aí para os produtores de preocupação, para os produtores de banana. Vou agora falar do estado do Rio Grande do Sul, porque o mercado de arroz por lá vem no momento de estabilidade, preços estáveis. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Paulo Andrei. E o preço do arroz em casca se manteve estável no estado do Rio Grande do Sul durante os últimos dias. Segundo alguns colaboradores do CPEA, o motivo foram as chuvas que atingiram o estado nos últimos dias, o que acabou dificultando o carregamento do cereal que já havia sido obtido e obrigando algumas beneficiadoras a trabalharem com o arroz que já havia sido armazenado. Assim, apenas negócios pontuais foram fechados durante a semana. Do lado produtor, parte dos agricultores disponibilizaram lotes no mercado com o objetivo de cobrir as despesas com a lavoura. Nesse cenário, entre 10 e 17 de setembro, o indicador do arroz em casca do cenário RS recuou em torno de 0,3%, fechando a R$ 45,22 a saca de 50 quilos. Por outro lado, o prorrogamento de algumas contas para os agricultores acabou gerando um espaço onde os produtores não precisaram ir à venda do seu produto para pagar tais cobranças. Nós conversamos com Francisco Chardon, coordenador da Comissão de Arroz da Farsul, sobre essa estabilidade no mercado do arroz. A valorização é fruto do alongamento que houve das parcelas que seriam a vencer. Foi feita uma prorrogação de 60, em alguns casos, 90 dias. Com isso, o produtor não teve que ir à venda forçada para pagar os seus compras diante aos bancos. E as indústrias também estavam não fazendo compra nesse período porque achavam que o produtor ia vir bater na porta para oferecer o seu produto para pagar o banco. Mas, como houve esse alongamento, as nossas indústrias tiveram que ir às compras porque os seus estoques estavam pequenos. Além disso, também, praticamente não existe hoje muito arroz na mão do produtor. A maioria do arroz já não está mais na mão do produtor. Então, com isso, não teve essa corrida autista que muitos achavam que ia ter. Teve uma corrida um pouco... Onde houve uma movimentação nos valores, porque as indústrias se obrigaram a ir às compras em função do produtor não ter que pagar os seus compromissos junto aos agentes bancários porque houve um alongamento e uma prorrogação das suas contas. Por outro lado, a próxima safra gera algumas dúvidas sobre a questão do endividamento dos produtores, o que pode acarretar em uma diminuição na área de plantio. Ainda existe um grande ponto de interrogação. Se o governo não liberar uma solução para os problemas do endividamento, nós teremos forçadamente uma menor área de plantio, com menos tecnologia. O produtor vai ter que se encolher um pouco dentro das suas lavouras porque não vai ter o financiamento como previa, porque o governo não deu a solução. E, além disso, as empresas que estavam em parceria com nossos produtores, também assustadas pelo momento que ficou da lavoura de arroz, também muitos estão com várias restrições às parcerias, várias restrições a liberar o crédito para os produtores. Então, isso é um somatório de ações que nos leva a crer que nós vamos ter uma área bem menor que na última safra e que vai haver um atraso de plantio. Legenda Adriana Zanotto E as aplicações aéreas necessitam de atenção total dos aplicadores e as regras têm se alterado nos últimos tempos, buscando uma maior garantia de qualidade e de segurança. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Caile Rodrigues. Atualmente, a aviação agrícola brasileira é a segunda em números de aeronaves no mundo. Dentro do segmento da produção agrícola de forma sustentável, tem uma participação importante que abrange todas as etapas da produção. Existem dois tipos de operadores, que são as empresas prestadoras de serviços e produtores que têm as suas próprias aeronaves. Ambas as ações são determinadas por regulamentos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Aeronáutica e IBAMA, como outros órgãos estaduais e municipais, que participam nos processos regulatórios. Eles também inserem na aviação agrícola. Entretanto, muitas dessas normativas, elas necessitam haver uma atualização, porque muitas foram produzidas num período onde nós tínhamos outros tipos de equipamentos, outros tipos de cobranças e atualmente nós temos equipamentos bastante adequados, bastante precisos, que possibilitam uma melhoria nos processos. E a conjuntura também ambiental exige que cada vez a gente faça aplicações de maneira bastante segura. Alguns dos órgãos estão trabalhando, criando comitês de estudos, recebendo sugestões ou mesmo discutindo internamente, para que a gente possa apresentar melhores orientações para que as aplicações fiquem seguras. De Campo Grande, Caile Rodrigues. E daqui a pouco a Agricultura BR mostra como é que foi o plantio, o início do plantio oficial da soja no estado de Mato Grosso do Sul. Eu volto já. E olha, existe uma série de projetos na Assembleia Legislativa Paulista que são contra o agronegócio. Essas situações trazem impactos extremamente negativos e precisam ser tratadas e combatidas pelo setor. Para falar a respeito deste assunto, nós tivemos o Walter Puga Jr. conversando com o Ariel Mendes que explicou como é que esse processo tem acontecido no estado de São Paulo. Doutor Ariel, muito obrigado por ter vindo. Vamos explicar agora o que ocorre na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muitos projetos contra o agronegócio? Obrigado pelo convite e Puga para estar aqui no seu programa mais uma vez. Na realidade, o que acontece? A Assembleia Legislativa de São Paulo é composta por deputados, na maior parte, urbanos. São mais de 90%, cerca de 90% são urbanos. E poucos deputados diretamente ligados com o setor do agronegócio. Então, os projetos surgem os mais estapafúrdios possíveis. Então, por isso, a gente se articulou, entendemos que já estava na hora do setor privado ser mais proativo, articulamos a criação do Fórum Paulista do Agronegócio, que é um fórum que congrega atualmente 39 entidades do agro, das mais diversas possíveis, começando aí com FAESP, FIESP, OCESP, a Única, Citrus BR, a BPA, praticamente todos os setores, o pessoal de adubos, de defensivos. E o objetivo do fórum foi dar suporte à frente parlamentar do agronegócio paulista, que foi criado também este ano na Assembleia. Quantos projetos nós temos que, vamos dizer, de certo modo, prejudicam o agronegócio? Nós temos mapeados lá 73 projetos que afetam diretamente o agronegócio. Esses projetos estão prontos para ir a plenário, a qualquer momento, dependendo lá de um acordo da reunião de líderes, eles podem ir a plenário. O que nós fizemos como fórum, que é um dos objetivos do fórum, é dar suporte técnico aos deputados. Nós preparamos uma nota técnica para cada um desses projetos, sugerindo emendas, dizendo se ele é favorável ou em que ponto ele é desfavorável ao agronegócio, e sugerindo emendas ou até, eventualmente, algum substitutivo. Porque alguns são, assim, bastante complicados. Nós temos como exemplo a questão do javali, o projeto do javali, que virou uma praga, que está causando transtornos terríveis para o setor produtivo. O projeto de transporte de boi vivo. Então, são vários projetos. A questão da pulverização aérea, por exemplo, que está gerando muita polêmica. E hoje isso está pipocando nas câmaras municipais. Quer dizer, vários municípios estão proibindo a pulverização aérea. São muitos projetos, muitos problemas abordados ao mesmo tempo. Exatamente. E principalmente projetos, assim, muito complicados na área de bem-estar animal, por exemplo. Na questão de maus-tratos, a gente, evidentemente, nós somos favoráveis à questão do bem-estar animal. O que a gente quer é que as coisas sejam mais, não tanto, mais para animais de companhia, por exemplo, e animais de trabalho, porque os animais de produção, a gente já segue bem a questão do bem-estar animal. São normas internacionais. Normas internacionais, da OIE, de clientes, por exemplo, na BPA, nós temos lá um protocolo de bem-estar animal de frango, que tem 15 anos que nós fizemos isso e seguimos isso aí. Então, é um assunto bem, fazemos treinamento, bem estudado, bem discutido e seguimos parâmetros internacionais. Agora, particularmente, nós temos quatro projetos preocupantes em andamento na Assembleia de São Paulo e que podem ser, vamos dizer, copiados por outros estados. Entre esses quatro projetos, vamos falar um pouco de cada um. Primeiro é o que proíbe transporte de animais vivos ou restringe muito o transporte de animais vivos. Esse é um problema? É, esse projeto é um problema. A legislação previa aí um transporte de 8 a 12 horas, por uma questão de conforto, de bem-estar animal. Saiu uma portaria restringindo isso para 8 horas e aí dificulta bastante a exportação, ou praticamente inviabilizou a exportação de animais vivos de São Paulo, pelo Estado de São Paulo. Isso é feito pelo Porto de São Sebastião e pelo Porto de Santos também. O Ministério da Agricultura está para reverter isso nos próximos dias, deve sair uma nova portaria do Ministério, realmente estendendo a... Mas isso impede a vinda de animais de outras regiões para São Paulo. Para São Paulo, exatamente, para poder sair. Porque aqui tem as unidades aqui em São Paulo onde esses animais sofrem um descanso e sofrem uma quarentena antes de embarcar. Isso é uma legislação internacional, isso é feito com todos os seus... Exigir isso. Outro problema é a proibição de exportação pelos portos, via portos de São Paulo, de animais vivos. Ainda há esse projeto correndo na Assembleia? Existe, mas é mais o que está pegando agora realmente, porque é a questão do tempo de descanso, de transporte desses animais que acaba inviabilizando. Agora, a questão dos animais vivos, a gente tem procurado explicar isso para os deputados, é um mercado que existe no mundo. Se o Brasil não exportar, outro país vai exportar, Austrália, Estados Unidos e outros países. Nós vamos perder mercado. Nós vamos perder mercado. E todo esse boi vivo que sai do Mato Grosso do Sul, do Paraná, que vem para ser exportado para São Paulo, ele vai acabar deixando de ser exportado ou vai ter que ser exportado pelo Pará. Então, você imagina a distância que vai ter que ser transportado. Pior a situação. Pior a situação. Então, a gente tem procurado explicar isso para os deputados. Como fórum, a gente tem feito reuniões com as bancadas dos partidos. Já fizemos reunião com a bancada do Podemos, do PSDB, a última agora, semana passada, duas semanas atrás, foi com a bancada do Novo. Então, mostrando as implicações desses projetos, mostrando a importância do agronegócio de São Paulo. As pessoas imaginam, quando falam em agronegócio, o que é Mato Grosso, Paraná. Na realidade, São Paulo é o estado que tem o maior PIB do agronegócio aqui em São Paulo. Porque, além de ter muita coisa aqui, toda a cadeia que envolve os vários setores do agro está localizada aqui em São Paulo. Há também um projeto que preocupa muito, principalmente pecuarista, que fala de inseminação em São Paulo. Preocupa o pecuarista, mas atinge outras áreas também. Querem proibir inseminação em São Paulo? São projetos, assim, realmente completamente fora, não tem nem pé nem cabeça. Até, às vezes, a intenção do deputado é boa. Mas, na prática, isso é uma prática usada mundialmente há muitos anos. Um avanço da genética se dá, basicamente, por meio da inseminação artificial. Você consegue multiplicar rapidamente o potencial de um touro, de uma vaca, de um reprodutor, de uma reprodutora, por meio da inseminação artificial. Então, é uma prática usada há muitos e muitos anos. Não tem porquê. Em todos os países do mundo. Em todos os países do mundo. Não tem porquê proibir isso. Quer dizer, mas, como eu digo, muito disso é desconhecimento por parte, às vezes, do deputado. Qual a função do fórum é orientar o deputado? Exatamente. Com notas técnicas, com informação técnica. Exatamente. Essa é a proposta. Exatamente. Esse é o objetivo do fórum. Explicar as implicações científicas, técnicas e financeiras, econômicas. Ou seja, lastrear o trabalho do deputado. Exatamente. Esse é o principal objetivo do fórum. É basear em ciência. Porque, na realidade, você pega hoje as ONGs, tem um discurso muito forte, mas é um discurso emocional. O que a gente quer, e os deputados, ele fica muito pressionado. A gente tem acompanhado isso lá na Assembleia, alguns embates realmente muito violentos entre representantes aí das ONGs e os deputados. O que a gente quer dar para os deputados é argumento técnico. Porque não adianta você ir para o embate emocional. Você tem que argumentar tecnicamente. Exato. É a maneira de você fazer um contraponto. E daqui a pouco, no Agricultura BR, nós vamos falar a respeito da nova estação. Começou hoje a primavera e a expectativa é de chuvas irregulares e temperaturas altas em boa parte do Brasil. E aí o agricultor tem que estar atento. Nós vamos para o intervalo comercial. Antes, eu convido você a participar do programa conosco. Participe, envie a sua mensagem no 67996562266. É o nosso WhatsApp. Eu vou para o intervalo e volto já. Vamos falar agora a respeito desse dia 23 de setembro. Começa hoje a nova estação, a primavera. É marcada por ser um período de transição. Um período onde você sai de um período de seca para ir para o período de maior umidade. Mas, nesse começo, de acordo com os meteorologistas que foram consultados pelo Agricultura BR, nós vamos ter um período no qual vai ter temperaturas muito altas e irregularidades nas chuvas. O que quer dizer isso? No centro-oeste do país, principalmente, você pode ter uma área, uma propriedade, no qual você vai ter chuvas um pouco mais interessantes, chuvas agrícolas, em partes de fazendas ou em fazendas vizinhas, em determinadas regiões, ao lado, não acontecer o mesmo. Há um risco, por conta dessa situação, principalmente para o início do cultivo das culturas de verão, principalmente soja, que é a principal delas. Então, o recado é o seguinte. Chuvas irregulares agora, ainda nesse mês de setembro. As frentes frias que devem chegar não devem ter força suficiente para avançar sobre o centro-oeste e, com isso, conseguir ter uma frequência de chuva mais expressiva. Então, momento do produtor rural estar muito atento aos seus serviços meteorológicos para dar início ao plantio da primeira safra. E o Agricultura BR destaca agora que, neste final de semana, nós tivemos um início oficial do plantio da soja no estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com a APROSOJA local, o estado deve produzir 9,6 milhões de toneladas da oleaginosa e você vai acompanhar agora a opinião do presidente eleito da APROSOJA MS, André Dobaixa. As expectativas dessa nova safra, 2019 e 2020, como produtor rural, sempre expectativa de altas produtividades. O produtor está muito apreensivo em função da instabilidade da pluviometria que a gente vem enfrentando. O período de vazio sanitário acabou agora, dia 15 de setembro. Então, todo o produtor já está louco para colocar a semente no chão. Só que, infelizmente, ainda não tivemos chuvas favoráveis que permitissem o plantio. Na verdade, viemos de uma época muito seca e isso impossibilitou até as dessecações na área. Então, o que a gente recomenda aos produtores é que se atentem às dessecações para evitar problemas com as ervas daninhas de maior dificuldade no controle, como buva, capim amargoso, as outras plantas trapoeiraba, erroa quente, que a gente sabe que tem que ter um manejo de dessecação antecipado, o que não foi possível em função da seca que a gente vem enfrentando. Agora, começamos a ter chuva, o sul do estado já começou a ter um pouco de chuva. A gente vai ter esse período de instabilidade climática ainda até o final de setembro. A perspectiva é que o sul do estado já tenha um conforto com as chuvas logo no início de outubro e que o norte ainda fique com instabilidade até o dia 10 de outubro, mais ou menos. E aí, depois, a perspectiva é que esse clima se estabilize e a gente tenha boas ofertas de chuvas, inclusive no período reprodutivo e enchimento de grãos da soja, o que faz a gente acreditar que essa próxima safra seja uma safra melhor do que a passada, onde a gente teve bastante seca. Então, colocamos aí uma perspectiva de 50 a 55 sacos de média, uma média boa para o estado, mas sempre querendo mais. A gente atenta ao produtor que preste atenção no manejo, na qualidade do plantio. Não adianta apressar o plantio, aumentar a velocidade e descuidar da plantabilidade, do coeficiente de variação entre plantas. A gente preza sempre pela qualidade do plantio, que é o primeiro passo para uma boa safra. E eu falo agora um pouco a respeito do cultivo da soja no município de Sorriso. É o maior produtor de soja do Brasil, em Mato Grosso, e que já teve início nas áreas irrigadas. As áreas irrigadas, como todo mundo sabe, têm condições de começar esse cultivo antes. E, de acordo com o que está acontecendo por lá, as precipitações chuvosas, elas devem ocorrer principalmente nos dias 24 e 25 deste mês, portanto, nesta próxima terça e quarta-feira, o que deve melhorar ou dar condições àqueles que não tenham áreas irrigadas, de dar início ao cultivo da oleaginosa. De acordo com o Sindicato Rural de Sorriso, por lá, o plantio vai acontecer até o próximo dia 20 de outubro. Até dia 20 de outubro, Sorriso já deve ter resolvido aí toda a sua semeadura de soja. Na última campanha, na safra 18 e 19, o rendimento médio ficou na casa de 57 sacas e meia de soja por hectare. Os produtores esperam ter um rendimento, produtividade melhor nessa campanha, uma vez que os custos estão bem elevados para esses produtores. Há um fator bastante interessante, é que parte dessa safra que está sendo cultivada no município de Sorriso, ela já está negociada. O produtor rural de Sorriso, nessa campanha de 19 e 20, já tem uma antecipação da comercialização da soja na casa de 55%, de acordo com o Sindicato Rural do município. Olha, vou falar agora do cenário internacional, porque soja em Chicago vai disparando, vai ganhando neste momento. Há uma expectativa em torno do que vai ser apresentado no final da tarde de hoje, de piora nas lavouras norte-americanas da oleaginosa. Esse é um dos elementos que vão balizando essa alta, que chega até 14 pontos no mais curto prazo. É o que nós vamos mostrar agora na tela. Nós temos soja em Chicago neste momento com ganhos. Posição de novembro vem com 14 pontos. São os negócios que temos agora com soja na Bolsa de Chicago. Quem vem subindo bastante hoje, mais uma vez, é o dólar. O dólar comercial hoje chegou a bater R$ 4,18 e nós temos aqui o dólar, neste momento, com alta de 0,62%. Os negócios com a moeda norte-americana vindo a R$ 4,17, mais nove, neste momento, é o que nós temos em destaque aqui com o dólar comercial. Valores nos portos brasileiros vêm bem firmes neste momento. Vão conseguindo faturar em cima desse dólar mais forte no momento. E o Agricultura BR, segunda edição, vai ficando por aqui. Nós vamos voltar logo mais às 16 horas. Você já sabe, este é o Agricultura BR. Inteligência, transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais!